Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Capitulo M. Hoje trago-vos a minha TBR de junho. Vamos isto? Então, para começar junho, começamos no Livros pelas Barbas a leitura do Terrário. Esta leitura será a leitura para a primeira quinzena de junho, que já comecei e que está a ser bastante interessante. Pinta-nos aqui um anel em volta daquilo que é a Terra e que nos traz aqui umas aventuras com umas espécies exóticas, alienígenas, entre outras aventuras, relíquias da metacientia, metacientíficas e que me parece bastante, está a ser bastante interessante. Pronto, Terrário, de João Barreiros e Luís Filipe Silva. Ainda em continuação da TBR do mês anterior, que não consegui acabar a tempo e estou surpreendido porque como é que eu não li isto antes? O Império Final, de Brandon Sanderson, da saga Mistborn. Por sorte, tenho todos já cá em casa e já posso depois terminar este e ler o resto. Mas um dos livros que eu quero acabar este mês é exatamente aqui, O Império Final, do Brandon Sanderson. Ainda sobre livros pelas barbas, quero ler também e está nos planos para a leitura deste mês, A Arpa dos Reis. Ainda só espero que chegue o meu livro. E por isso vai ser uma leitura também para este mês, uma leitura que conta a história de uma jovem que é bardo e guerreiro. Uma fantasia pela mesma autora de Seven Waters, a Juliette Marlier, da Planeta Editora. Outra leitura que quero fazer também este mês é aqui a Bibliotecária de St. Malo, de Mário Escobar, que conta a história de Jocelyn, uma bibliotecária que se vê ali presa numa luta pela guarda dos livros durante a ocupação nazi da sua cidade. Pronto, esta é uma novidade do mês passado. Já o tinha comprado logo na altura, quando comprei o paciente do Jasper Dewitt. E é mais uma das leituras que eu quero fazer este mês. Pronto, este mês tenho aqui apenas 4 leituras para o mês. Eu acho que algumas são bem grandinhas. O terrário é bastante grande, ainda que eu queira que eu vá ler em 15 dias. Mas, no entanto, podem sempre aparecer outras leituras que se entreponham e passem à frente destas, ou sejam lidas, no entretanto. Pronto, esta é a minha TBR para Junho. E vocês? O que é que vão ler? Contem tudo. Digam aí nos comentários o que é que vão ler. Não, está bem? Até já. Legenda Adriana Zanotto